E bom galera, hoje eu tô aqui nesse novo jogo que saiu hoje, que se chama Autolife Brasil Multiplayer. Eu sei que eu já trouxe o Autolife aqui no canal, mas essa daqui é a nova versão do jogo. No caso, a versão multiplayer. E olha só, o cara tava bugando ali na frente, cês viram? Enfim, rapaziada, o jogo saiu hoje, a versão multiplayer, você pode estar jogando com seus amigos. Cabe até 20 pessoas aqui numa sala, pelo que eu vi, quando eu baixei aqui pra testar. É, tinha 20 pessoas em uma sala, mano. Mó doideira, rapaziada. E olha só, mano, é o mesmo mapa do jogo, basicamente, né, do Autolife. Só que agora é multiplayer, né, rapaziada. A gente pode ver aqui, ó, o barzinho do Marcelo. Eu queria lembrar onde fica a garagem de customização, mas já achei essa daqui, ó. Que no caso, é a nova garagem aqui do jogo, né. No caso, é a nova oficina, mano. Tô falando garagem aqui, mas é oficina. Essa daqui é de som, ó. A gente pode estar adicionando aqui o som no carro e escolher qual que a gente quer, ó. Mano, só que o nosso uninho, cara, ele tá azul, né, cara. Eu não sei se vai combinar esses sons aqui colorido. Mas eu acho que eu vou colocar esse daqui e a gente tenta achar a outra oficina, né. Pra gente tá customizando ele, trocando a cor e tal. Mas eu coloquei aqui um somzinho vermelho nele. Ficou da hora, hein. É, não sei se tem como abrir aqui o capô. Eu acho que provavelmente não. Basicamente, nesse novo Autolife, a gente só consegue aqui controlar o carro, mano. A gente não consegue sair do carro pra tá controlando aí o personagem. E eu não tô achando onde fica a oficina, velho. Tô descendo aqui do morro, mas eu lembro que fica aqui no morro, galera. Vamos voltar lá pra cima? Só que pegar outro caminho, né. Ali na frente eu acho que tem outra entrada, mano. Eu joguei bem pouco esse jogo, né. E ele recebeu agora essa versão multiplayer que tá bem da hora, né. Pra você jogar com seus amigos. Tem diversos carros. Já já eu mostro pra vocês os carros que a gente tem aqui no jogo. E olha só, mano. O NIN tá muito brabo, ó. O som aqui ficou da hora, hein. Tem aqui um negócio de gás. Eu acho que é um negócio de gás. Não, de trabalho. E achei aqui, ó. Achei, rapaziada. A oficina aqui é onde a gente consegue customizar o carro. Vamos dar uma custom aqui no nosso Fiat Uno, mano. Ó o Renegate ali atrás, ó. Será que ele vai vir aqui também? Não, passou reto. Bom, a pintura, velho. Vamos deixar aqui. Já que a nossa caixa de som ali atrás tá basicamente vermelha. Eu acho que vou deixar ele branco, né. As rodas. Vamos adicionar todas aqui. Aí fica mais fácil aqui de escolher, ó. Bom, agora eis a dúvida, né. Eu não consigo tirar essas rodas aqui da tela. Beleza. Mas eis a dúvida. Qual roda eu coloco? Eu acho que vou colocar essa daqui, mano. Já que o negócio ali atrás tá vermelho, eu vou pintar o carro de vermelho, beleza. Esse daqui que é o vermelho? É, esse daqui, ó. Esse daqui é verde. Beleza. Eu sou meio daltônico pra cores, rapaziada. Ó, tem luzes aqui. Eu vou deixar a luz dele branca, hein. Acho que branca fica interessante. Olha um azul, um Xenonzão aí, ó. Azul. Vou dar uma rebaixadinha aqui nele, ó. Atenção. Rebaixar o veículo poderá afetar o engate da carretinha, mano. Eu quero nem saber que tinha carretinha aqui dentro do jogo. Não sei onde fica. Mas a gente tenta achar. Eu acho que lá na nossa casa, né. Quando eu trouxe aqui a versão, é, basicamente normal do jogo, né. Sem ser a multiplayer, porque a multiplayer saiu hoje, não tem como eu ter trago antes. É... A gente tinha uma carretinha. Eu lembro que ficava na nossa casa. A gente morava no topo do morro, mano. Vamos ver se a gente consegue chegar lá, ó. E ó o nosso um não rebaixado, mano. Agora sim, ficou massa, hein. Essa rodinha aqui. Ficou style. Ó o sonzeiro aí atrás. Eu lembro que aqui pra cima do morro, né. Que tinha a nossa casa. Vamos ver. É aqui mesmo, mano. Só que a carretinha não tá aqui. É basicamente aqui que a gente mora, né. A casa ali, ó. A geladeira e tal. Ali dentro, ó. O fogão. Só que não tem como a gente sair do carro nessa versão. Só tem como a gente colocar aqui em primeira pessoa. E era pra carretinha tá aqui, ó. Será que alguém já pegou a carretinha, mano? Já que é multiplayer, né. O pessoal deve ter pegado. O Amarok aí na frente. Cara, tem muito carro da hora aqui nesse jogo. Agora eu vou sair por esse outro lado. E vamos ver se a gente consegue ver mais alguma coisa. Ó, ponto de ônibus. Tem dois lugares aqui. Eu vou ir pra esquerda. Vamos aqui pra esquerda. Aqui eu acho que eu vou descer num lugarzinho cheio de casa. É aqui mesmo, ó. Tem um quebra-mola aqui. É, mano. Essa parte aqui do mapa eu conheço, ó. Ó, Renegate aí de novo, ó. Passar aqui de lado no quebra-mola, né. E a gente voltou aqui pro bar do Marcelo. Pra oficina de som, né. E aqui a gente tem o terminal rodoviário. Bacana. Vamos dar uma exploradinha aqui no mapa. Eu lembro que tem até praia nesse jogo, ó. Passar aqui no quebra-mola. Tem auto-escola aqui na frente, né. Seria da hora se fosse funcional, né. Se desse pra gente tá aqui, é... Tirando nossa carteira. Bom, ali eu volto pro morro. Pra cá eu vou pra onde? Ah, pra cá eu vou pra praia, mano. Olha o cara aí, ó. O gaúcho aí. Tá de... De combi, rapaziada. Bem da hora. E tem um personagem lá dentro, velho. Oxi. Tem um personagem ali dentro, cara. Será que é o gaúcho? Tá lá dentro trocando roupa? Da hora demais, rapaziada. É... Pra cá a gente tem o quê, mano? Daqui é o shopping, né. É, aqui é o shopping. Vamos ver aqui, ó. Tem uma galera aqui na praia. Mano, cabe 20 pessoas. No momento aqui tem 12 aqui na sala, né. Eu já encontrei com um monte, ó. Hand Rover aí. Outro Renegade, né. A galera gosta bastante do Renegade. Vamos seguir aqui, ó. Beleza, mano. O cara tá meio bugado aí a internet dele. O cara no... O cara... Mano, eu acho que ele... Né. Tá dirigindo aí alcoolizado. Porque pilotando daquele jeito ali não é possível, velho. Que o cara esteja normal. Ó, aqui a gente tem as casinhas de luxo, né. Daqui eu lembro. Tem casa ali com piscina. Cara, as casinhas bem da hora. Vamos ver se o cara tá vindo aqui atrás. Não, tá vindo mais... Ah, não. E tá aqui na frente já. Beleza, já bateu. Falei, mano. Esse cara aqui não tá puro não, rapaziada. Esse cara ali usou alguma coisinha aqui pra dirigir, rapaziada. Vamos ver ele vindo aqui atrás, ó. Ó como é que vem o homem. Ó como é que vem o homem. Beleza, mano. Vou até fugir aqui, ó. Bora vazar aqui. E eu acho que eu vou subir o morro aqui de novo. De novo, hein. Pra desviar desse cara aí. Esse cara não tá meio normal não. E o minimapa ali, ó. A gente não consegue abrir o minimapa, né. Pra ver por inteiro aqui o mapa do jogo. E também ainda não está aparecendo. Essa daqui é uma versão beta, galera. Lembrando aqui é uma versão beta. Pode ter alguns bugs e tal. E ainda não aparece ali o pessoal online, né. Ali no mapa. Poderia aparecer onde que eles estão, né. Mas até agora não aparece. Tem como a gente ligar aqui o alerta. Beleza? O farol também. Vamos ver aqui o farol que a gente colocou azul. É, pega, mano. Massa, hein. Então não combinou tanto com o vermelho, ó. A Marok seguindo a gente aqui. Bora. Mandei esse aqui, ó. De um barzinho ali do lado. E é isso, rapaziada. O mapa do jogo aqui, ele é bem grandezinho, né. Comparado aí com outros jogos de carro. Pra celular bem leves, assim, no mesmo estilo. O mapa desse daqui é bem grande, rapaziada. É bem grande mesmo, ó. Passar aqui devagarzinho no quebra-mola. Ah, beleza. Agarrei. Beleza, mano. Agarrei no quebra-mola. É isso daí, mano. Vamos lá pro lobby, então. Conferir aqui os outros carros que a gente tem aqui no jogo. E, bom. Basicamente, o lobby aqui é a mesma coisa do Autolife. É basicamente a mesma coisa mesmo. Vocês podem ver aqui o personagem. Até com a mesma blusa, né. Da Nike. A gente tem aqui a Land Rover. Plaquinha do Brasil e tal. E aqui a gente pode vir em configurações, né. Onde a gente consegue ajeitar os gráficos. O meu tá basicamente tudo no máximo. E aqui a gente tem a opção de jogar. E nessa opção de jogar, né. A gente consegue ter acesso aos carros. Claro que eles estão com o nome aqui bem genérico, né. A Amarok tá escrito... É, tá escrito Amarok. Só que de um jeito diferente. Saveiro aí com dois R, mano. A Saveiro já tinha lá no Autolife. A maioria dos carros já tinha lá, né. O Renegade aí, ó. A Kombi. Bem daorinha também. A gente tem aqui o Fox, né. O Fox bem da hora também. Poderia ter a versão do Crossfox, né. Eu acho bem mais bonito aí o Crossfox. Mas enfim. A gente tem aqui a Evoque. O não, né. Um carrinho que eu gosto bastante e procuro sempre usar. E aqui por último. A gente tem essa... Daqui a... Mano, eu esqueci o nome desse carro. Aqui tá genérico também, né. Mas eu esqueci o nome desse carro aí. E, mano. A Amarok aqui. A Saveiro. O Renegade. E a Kombi pra mim são os que estão mais bem feitos, sabe. Que, assim, eles estão bem mais detalhados e tal. O interior ali tá bacaninha. Você consegue ver aqui pelo farol, né. Mas você pegar essa daqui. Olha o farol dessa daqui como aqui tá. Mas enfim, rapaziada. O jogo tá em beta ainda, né. Vai receber atualização. Vai receber mais conteúdos. E se eu escolher um carro aqui. Eu vou escolher aqui agora a Amarok, ó. E aqui aparece a opção de três servidores. Até então a gente só tem três servidores aqui. Esse daqui tem onze. O outro aqui tem uma. E o último servidor tem três pessoas online. Eu vou entrar aqui no primeiro, né. Que é onde que a gente tava. Vou ligar aqui a Amarok. Ó, a gente consegue ver o interior aqui da Amarok, ó. Tem até GPS ali, que da hora. Mano, a Amarok aqui é bem grande. E a gente só tem duas opções de câmera, né. A interna e essa daqui em terceira pessoa. Então, é... A Amarok ocupa muito espaço aí na tela, né. Não tem como a gente distanciar a câmera. Você acaba não vendo muito caminho, né. Pra onde você tá indo. Mas, rapaziada. O joguinho tá bem bacana. Ele acabou de sair, né. Então, vai ter alguns bugs. Pode ter alguns probleminhas. Mas, ele vai tá recebendo atualizações aí. E vai tá chegando mais novidades, né. Pra dentro do jogo. Então, comenta aqui se você gostou. Se você curtiu. Se você quer mais vídeos aqui de Autolife Multiplayer, né. Essa nova versão aqui do jogo. É só comentar, beleza? E o outro Amarok ali, ó. É, rapaziada. É isso daí, mano. Tamo junto. E... Valeu!